Pessoal estou aqui testando essa pequena maquininha aqui que eu comprei recentemente é uma mini router né CNC congro o robô modelo Z1 tá eu comprei essa maquininha para fazer uma poção de coisa na verdade né a primeira delas é para fazer esse recorte na tampa das caixinhas que eu estou fabricando aí ó da caixa na hortoeletrônica tá eu estava fazendo esse recorte na frezadora aí demora um pouco eu comprei essa maquininha para poder me agilizar o tempo aí tá e por fim eu também estou fazendo aqui uns testes aqui né de uma antiga vontade que eu tinha que era de facilitar a construção de placa de PCI né de PCB então eu fiz uma uma plaquinha aqui ontem aí hoje já estou fazendo uma versão dela aqui um pouquinho mais melhorada testando com uma outra presa para avaliar como é que fica tá basicamente estou fazendo essa plaquinha aqui ó é uma plaquinha para montar um módulo relé similar a esse aqui ó essa aqui foi a primeira plaquinha que eu fiz ontem na router é um módulo relé de um canal simples e agora eu estou fazendo uma outra versão dela aqui tá então ela está cortando as trilhas agora eu fiz o auto nivelamento eu ouvi bastante vídeos aí no youtube no canal do professor Ivo né onde ele ensina como utilizar o auto nivelamento como fazer gerar o gcode né a partir do arquivo gerber gerado lá no proteus usar o flatcam também para poder parametrizar as ferramentas tá então assim tá dando certo eu vou introduzir mais alguma coisa aqui e aí se for o caso eu começo a colocar material no canal tá dessa plaquinha dessa maquininha trabalhando aí tá aí se for o caso também eu começo a mostrar aí como é que faço aí a configuração dentro do do candle né que é onde a gente faz aí de fato o trabalho né executa o gcode aliás né e o auto nivelamento é também utilizando o flatcam né para gerar os caminhos do gcode e do proteus também como exportar os arquivos gerber delay beleza eu vou deixar a maquininha concluir o trabalho aqui e depois ela vai fazer também a etapa de curação eu configurei troca de ferramenta para não ter que fazer gerar três arquivos de curação diferente eu tenho três diâmetros de fura nessa placa então o gcode dela em determinado momento levanta o eixo z e para fica esperando eu trocar a ferramenta dar o comando para ela seguir furando a próxima etapa de curação tá então eu vou fazer assim ó vou fazer primeiro o corte das trilhas depois eu vou fazer a furação e por último eu faço o corte do contorno beleza assim que estiver evoluindo aqui eu vou acrescentando mais informação aí valeu ó terminou de fazer cortar as trilhas não dá para ver muito bem ainda aqui né não foca legal na posição que tá aqui depois que eu limpar acho que vai dar para ver legal tá agora eu vou configurar para cortar para fazer a furação aliás vou trocar tirar essa fresinha ela cortou bem pelo que eu tô vendo aqui tá eu tava a outra placa que eu fiz eu utilize o outro tipo de fresa tá eu tenho uma porção de fresinha aqui e essa fresa aqui o essa fresa que tá na máquina eu quebrei a ponta de duas fresa dessa durante o nivelamento que eu não tava sabendo fazer direito tá por fim depois eu defeito na verdade não era da minha máquina era do 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 candle né na hora do nivelamento eu não mostrava que tava fazendo a leitura mas fazia e registrava e eu achei que não tava não tava registrando e eu acabei abortando durante o nivelamento e a máquina se perdeu e enterrou a a fresa na na mesa tá a outra fresinha que eu tenho aqui é desse tipo aqui ó tá e focar mas essa daqui ó essa que já é mais resistente aí eu coloquei dela para evitar de quebrar se tivesse alguma falha mas esse tipo aqui parece que corta mais definido as trilhas fica mais bonitinho depois de limpo eu vou mostrar legal aí como é que vai ficar tá é agora eu vou puxar o gcode da furação e vou fazer a furação a furação que vai ser em três etapas porque tem três diâmetro de bloca eu tenho uma de 08 depois a de um milímetro e por última de 25 tá então eu vou fazendo e mostrando aí beleza agora eu vou utilizar essa broca aqui ó 085 tá elas tem esse esse camaradinha no corpo aqui eu já fiz uma medição porque você coloca na na fresa na no mandrilzinho empurra ela até aqui elas tem sempre a mesma medida tá daqui até a ponta ela tem sempre a mesma medida então quando você está utilizando o bloca você não precisa fazer o pressete né diferente das fresinhas que você vai cortar a trilha aí que tem que ficar igual né tem que ser mapeado a pode usar o mapeamento da placa aliás para todas as 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 etapas tá mas não faz muita diferença porque quando a gente vai furar a gente vai ultrapassar a espessura da placa tá então basicamente agora eu vou colocar a broca de 085 aqui ó e vou vou travar ela tá depois eu vou fazer o pressete aqui do zero 085 aqui basicamente é bem simples né eu prendo aqui a a garrinha jacaré na broca coloca aqui o o o probe né a torrezinha do probe coloca ela bem centralizada aqui e aí aqui no software eu vou clicar nessa opção aqui ó medição dizer tá aí quando eu clico nisso ela zera aqui a medida do probe mas aí ela sobe um pouquinho vai zerar a medida do probe do probe mais 5 milímetros então vamos lá ó pronto já zerou então tá aí ó esse probe esse probe tá dando 19.15 de altura a torre então já zerei tá eu tô no y x e y zero aqui ó tá e eu já tô com ela tudo certo aqui eu vou fazer o que eu vou mandar aí para zero eu tenho um botão aqui ó com comando esse botão aqui ó tem g90 g0 e z0 vou mandar a fresa descer desceu praticamente encostou na placa aí eu mando subir um pouquinho tá e agora eu vou abrir o programa de furação abrir o programa de furação furos a gente pode ou não usar o mapa né o mapa já tá salvo eu fiz ele então eu posso por exemplo vir aqui em abrir colocar aqui é o mesmo mapa coloquei trilhas né mas você pode colocar o nome do arquivo tá então ela tá com um mapa trilhas aqui ó eu vou usar o mapa esse cara que vai ficar vermelho mapa de altura ó ó ó então agora o gcode recebeu a correção das alturas tá bom então ela começa com a menor broca ó e aí vai pedindo para para ir fazendo eu vou mandar agora mandar o gcode a gente vai avaliar como é que ele vai fazer tá ó ela subiu pedindo para trocar a broca e colocar a primeira broca aqui ela tá falando que o diâmetro da broca é 076 na verdade eu tô usando a 085 aqui tá então eu já terminei vou já coloquei a broca antes aqui para fazer o preset do zero então é só dar um confirmar aqui ó o pausar tá e ela vai continuar aqui ó e ela vai começar a fazer os furos os pontos indicados aí é bem rapidinho a furação tá ó terminou ela sobe 20 milímetros e volta para o zero agora eu tenho que trocar e vou colocar a broca de 1 milímetro beleza nesse caso agora quando eu for colocar a broca de 1 milímetro como eu já fiz o preset para esse tipo de ferramenta não preciso mais fazer o preset agora só trocar colocando encaixando ela até encostar no mandril beleza tá aí ó já troquei coloquei a broca de 1 milímetro tá é só vir aqui no software agora e clicar aqui em pausar né para ela confirmar então agora ela vem e vai fazer os furos de 1 milímetro aí o furos de 1 milímetro era só 4 então ela volta para o centro para agora eu tenho que trocar e colocar a broca de 1,25 a broca de 1,25 já colocada agora eu vou soltar de novo o programa para ele terminar aqui de fazer a furação depois a gente passa para a etapa de corte ok 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 Tchau, tchau. Terminou, tá? Opa, desculpa. Terminou aqui a etapa de furação. Beleza? Tudo furadinho. Três dimensões de furo. Agora eu vou trocar a broca por uma fresa raiada de dois milímetros pra fazer o corte da placa, ok? Então, agora aqui, ó, eu coloquei a fresa raiada de dois milímetros, tá? Ela também tem a mesma altura das brocas, então não precisa fazer o preset de novo, tá? E agora eu vou chamar o programa de corte. Terminamos aqui o programa de furação. Eu vou chamar o programa de corte. Agora o que ela vai cortar é isso, é um programa multipassado. Ela vai deixar um tabzinho aqui no meio pra placa não se soltar, né? Tá meio ruim de focar aqui. Horrível. Bom. Então ela vai deixar um tabzinho aqui no meio, tá? E vai... Meu celular tá ruim, tá horrível de focar. Não sei o que tá acontecendo com ele. Então vamos lá. Tá? Eu já abri o arquivo de corte. Eu posso usar ou não o mapeamento aqui, tá? Eu vou usar de novo. Eu vou colocar abrir aqui, ó. O mapa de trilhas. Tá? Uma vez que eu abri aqui, eu clico em usar. Ficou vermelho. Significa que já somou as coordenadas mapeadas aí ao G-Code, tá? Então agora eu posso vir e enviar o arquivo. Agora ela vai começar a cortar. Eu deixei bem na borda mesmo, então ela vai cortar. Primeira passada é zero, praticamente. Agora ela acima do 10º. Se bem que dessa maneira que eu tô fazendo aqui, eu não precisava criar tab, tá? Eu ia fazer direto. Porque a placa tá ficando colada na fita. Essa é uma parte que vai demorar um pouco, tá? Então eu vou pausar aqui e depois quando terminar eu mostro. Porque como ela vai descendo 0,2 cada passada. E eu queria parecer 1.8. São 9 passadas cada etapa de corte dessa, beleza? Bom, pessoal. Terminou de cortar aqui a borda da placa, ó. Passei um aspirador aqui pra tirar o pó. Tá? Parece que ficou bacana, né? Eu vou descolar a placa daqui agora. Cortar ela daqui, fazer o acabamento, tá? E aí eu mostro o resultado final aqui, beleza? Ó, descolhei a placa lá, ó. Tá? Agora eu vou fazer o acabamento, tá? Vou avaliar como é que ela ficou aqui. Aparentemente ficou tudo certinho. As trilhas todas separadas. Mas eu vou fazer uma avaliação geral aqui, tá? Tem um ponto aqui que tá meio suspeito. Que é aqui perto desse padzinho. Do pad do meio. Tem uma pequena limpeza pra fazer aqui. Não que tá dando contato, tá? Mas eu vou fazer uma limpezinha aqui. Assim que eu lixar, limpar a placa, cortar os tabs aqui. Aí eu mostro o resultado final de fato. Bom, tá aí, pessoal. O resultado final. Da usinagem da plaquinha. Eu fiquei bastante satisfeito com o resultado que eu consigo aqui. Tá? As trilhas ficam bem definidas. Os furos bem centralizados, né? Até o furinho de 08 aqui, ó. Sobra um pouquinho de material aqui do lado do pad. Né? Só vou olhar esse pontinho dos dois padzinhos do LED quadrado aqui, ó. Tem um pouquinho de material aqui no meio. Eu vou olhar isso no microscópio pra ver como é que tá antes de soldar. Tá? Tá? Mas basicamente... A maquininha compra o seu papel aí, tá? Faz uma porção de coisa. A maquininha, ela vem... É... Com a função aí de router, né? Router CNC. E ela vem com um cabeçotezinho de gravação a laser também. Né? Eu tenho uma gravadora a laser aqui em casa. Eu já mostrei ela aí no canal, inclusive. Que eu fiz há bastante tempo atrás aí. É... Mas eu vou explorar também o recurso de gravação a laser nessa... Congrou aqui, tá? Por enquanto... É... Usinagem, né? CNC com a broquinha aqui. Ela fez perfeitamente aqui, ó. Consegui... Fazer um trampo legal. Meu celular tá meio zoado aqui pra fazer... Pra focar. Eu não sei o que que tá acontecendo com ele. Ele foca de pertinho. Tá bom. Tá? Essa daqui eu... Eu tava... Foi a primeira usinagem que eu fiz na caixinha. Então eu usinei muito rápido. Não ficou 100%. Mas assim... Ficou funcional. Tá perfeito. Pro que eu preciso. E essa plaquinha aqui... Eu fiz uma ontem. Que não ficou tão... Bacana. Funcionou também certinho, mas... Essa aqui já ficou um pouco mais aprimorada. Tá? Eu mudei um pouco as... Mudei um pouco a... Formato das trilhas aqui. Especialmente aqui das trilhas do contato do relé, né? Então aqui é o comum. E aqui vai ter um contato normal aberto e um normal fechado. O relézinho vai ficar aqui no meio. Igualzinho esse aqui, ó. Montagem dele vai ficar igual, tá? A diferença só foi na disposição das trilhas aí. Beleza? Ok? Eu vou montar esse carinha aqui. Deixar dois relézinhos guardados. Dois módulos em relé. Eu tinha os módulos em relé. Daqueles que usam pra Arduino. Com os componentes em SMD. Mas eu acabei usando num projeto aí. E fiquei sem nenhum. Como eu tinha uns relézinhos aqui em casa. Eu tinha todos esses... Componentes que eu falei. E eu queria testar a maquininha com um circuitozinho simples. Falei essa oportunidade. Vou fazer um circuitozinho mais simplesinho. E aí com o tempo eu vou gerando arquivos aí um pouco mais complexos. Beleza? Então é isso aí pessoal, tá? Isso era o que eu queria mostrar aí hoje. Nesse vídeo. Peço desculpa aí porque... Tá ruim de focar. Tá tremendo tudo, tá? Infelizmente eu não... Eu não tenho domínio de ficar... Fazendo as coisas muito... Empiriquitada, né? O negócio é... Fazer pra ver. Beleza? Isso aí pessoal. Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se tiver alguma dúvida aí, pode postar nos comentários aí, tá bom? Eu vou logo mais postando mais conteúdo sobre esse recurso de empresário de PCB aí na Conglou. Tá ok? Eu deixo a todos meu grande abraço. Tchau, tchau pessoal.